Cléice, eu não aguento mais não, Cléice! É muita caixa, Cléice! Pelo amor de Deus, Cléice! Pela orça, Cléice! Quebra o notebook! Na moral, isso é... Isso é serviço pra corno. Eu vou dizer, velho, a gente trabalha feito jumento velho de... Todo dia essa putaria, mano. Não gosto disso não, cara. Vamos descansar um pouco, Cléicinho? Eu não sou gato, pra dormir em caixa de papelão, você vai ver o que vai acontecer aqui, viu? O negócio tá efê, mano. Nós temos que procurar um lugar pra nós armazenar essas coisas aqui. Ai, eu adoro essas coisas! Os irmãos? Os irmãos? Que tralhas são essas assim no meio da minha sala, hein? Falou em tralha? É porque tralha lembra você. Falou em tralha, lembrou de mim? Pois hoje nem veio me pedir favor, não, viu? Não, não escute ele, não. Você é um doido. Minha irmã, a gente veio aqui, não foi pedir favor. A gente veio aqui pedir um empréstimo. Ai, meu Deus, como meus irmãos são divertidos. Eu não digo que pobre sabe viver. Por favor, cara, a gente vai te devolver. A gente só tá querendo aumentar nosso negócio, cara. Ai, mano, eu também recebo esse e-mail direto no celular pra aumentar o negócio, mano. Nada a ver uma coisa com a outra. Eu vou te falar, não é de hoje não, tá? É coisa assim, desde adolescente. Uma vez lá no colégio estadual, mano, bateu um vírus, como é que eu tô contando? Baixou um vírus nos computadores lá tudo, estragou tudo, mano. Entendeu? Colégio estadual. Como é que um homem rico desse estudou no colégio estadual? Clayson Aramel quis dizer que estudou na Escola Estadual de Belas Artes de Roma. Um dos muitos diplomas do Aramel. Eu adoro desenhar, mano. Eu quero saber se você, irmãzinha, vai dar um empréstimo pra gente poder arrumar um local maior, pra poder colocar os nossos depósitos e a gente poder faturar. E aí, vai emprestar o dinheiro ou não vai? Família é pra essas coisas, menos pra dinheiro. Vamos carregar as caixas aqui. Não, vamos, amor. Vamos tirar essas tralhas aqui da minha avó. Vou ajudar meus cunhados. Aramel não precisa, Aramel. Aê, cunhado. Aê, cunhado. Olha aí, Cléss. Quem é isso aqui? É a Malévola. Toda noçãozinha, senhor Aramel, tá cheio de viatura da polícia lá embaixo. Ó, se ser corno fosse crime, eu já estaria preso. Mano do céu, mano do céu. Que bagulho cabuloso é esse, mano? Ah, isso aqui é o iCorno, meu amigo. É o chifre que tem MP3, MP4, pega MFM, ondas curtas e grossas, tem até GPS. Mas já vem com defeito, ó. Precisei adaptar aqui porque o wi-fi tá pifado. Tá vendo? Foi apoiar a pirataria, deu nisso. É isso não, dançãzinha. Eu que sou azarado pra mulher, rapaz. Pô, não é que a dona chinesa metiu pra mim também? Chinesa? Que chinesa? A madame chinesa aqui tava na lavanderia. Eu acho que ela tá com os ronis, hum? Meu Deus! Eu não estou acreditando que aquela chinesa destruidora de lares vai até aqui roubar você, meu amor de mim. Sãozinha do meu coração, calma, meu amor. Eu só tenho olhos pra você. Tá bom, meu amor, mas vamos achar essa usurpadora. Vamos achar e venha coladinho aqui em mim, tá bom? Que eu não quero que essa chinesa encontre você estando longe. Ah, eu não vou pegar essa chinesa agora! Ai, eu estou perdida! Ai, meu Deus! A polícia está lá embaixo! Cercaram um prédio! Como eu vou fugir? Já vai! O povo não toca mais nem no interfone, já vem direto da campainha. E é ligeiro. Pois não? Então, quem é o responsável pela operação? Aqui no hospital não, moço. Vamos responsável pela operação? Olha só. Polícia. Eu estou procurando a Fujona. Não é Fujona! Não é Fujona! É chinesa! É chinesa! Eu já estou sabendo quem é. Eu estou ligado de você. Eu estou ligado. É o cara. Eu estou ligado, piscirico. Eu estou sabendo quem é você porque ela já contou quem é você. Você é o sócio ex-namorado dela, né? Eu estou sabendo o que é que você veio fazer aqui, só que eu veio lhe dizer. Nós estamos representando ela a partir de agora, viu? É. Só para você ficar sabendo. Chupa! Bom, quem é que manda aqui? É a Dona Sãozinho. É nós! Nós, a partir de hoje, estamos representando ela. E você está enrolado na minha mão, viu? Vocês falam isso assim. É a maior cara de pau. Ô, Clecio, pega leve. O pobre rei do corno está ferido. Está magoado. Não bate muito no corno, não. Severina, por favor, vai buscar um café para esse corno rei vagabundo que está vindo aqui. Nossa, chifre. Você é um baitola. Vai, minha filha, buscar um negócio. Eu não estou entendendo nada. Nossa senhora. Ó, como eu ia dizendo. Diga, Clecio. Só para repetir, para você fixar. Repita, Clecio. Nós, a partir de hoje, estamos representando ela. E se o que tiver de falar na cara dela, vai ter que falar na nossa cara. Tudo. Tudo mesmo. Você pode falar qualquer coisa e você não me bota medo, não, viu? Ah, é? Você não me bota medo. Ah, então está certo. Então você está preso. Não. Ah, ah, ah. Quando eu falei tudinho, não estava incluso 50 tons de cinza, não. Não, você está preso. Eu estou preso, Clecio. Preso. Preso. Me ajuda, velho. Me ajuda, velho. Olha, vamos dizer uma coisa. Solte-o. 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 Mas é, você também está preso. O quê? Você também está preso, rapaz. Você também está preso. Bestado. Aí eu perdo. Falei para o senhor que dessa vez o senhor pode confiar que vai dar certo. Vixe, vixe. Olha, me fala aí que Clecio não prestava aí, ó. Clecio, que molesta é isso? Eu acho engraçado. Com o vadinho, tu usa algema. Com o mico, tu não quer usar, né? Olha. O excesso. Me diga uma coisa. Que negócio é esse? Usar algema com esse nojento? Gema, painho. Gema do ovo, da proteína, do whey, da gente treinar. Vocês estão presos por associação criminosa com Paola Panagio. Nunca vi. Cinesa. Vem se eu bora fugir, Clecio. Quebra meu braço! Aqui os dois. Não, você não vai mergar. Fica aí. A gente não faz nada com ninguém. Eu sou trabalhador. É eu, cara. Tá muito nervosa. Tá muito nervosa. Fica calma. Ai! Meu Deus, mãe. O que é isso? O que é que aconteceu isso? Olha, vamos fugir que eu tô com os documentos da moto tudo atrasado. Aramelo, Aramelo. Não me faz esse papel, Aramelo. Ela lhe brindeou a gente. Ela lhe brindeadora das cabeças dos outros. É verdade, seu policial. Essa mulher chegou com uma conversa aí que ia ser fornecedora da gente, mas a gente nem sabia que Paola era chinesa. Pensava que ela era do Paraguai mesmo. A Paola, ela é brasileira. Ela finge ser paraguaia pra enganar os otários. Eu ouvi o otário, Clecio? Ele tá ofendendo a gente. Ele me chamou de otário. Ele tá acabando com a gente. Você quer prender? Você prende. Agora você quer ofender, amigão, dentro da nossa casa. Me solte pra você ver o que eu sou capaz de fazer. Me solte! Me solte! Ele tá arrumado, me solte! Ele tá arrumado! Pra que soltar? Eu nunca fui um rapaz tão bem preso na minha vida. Pelo menos nosso quartinho já é pequenininho, nós já estamos acostumados com a cadeia já. E a miserável entamidão é corno falsificado. E onde é que tá fugindo? Fugiu. Olha pra carinha dele, seu delegado. Eles são meninos honestos, não é, Aramel? Aramel! Aramel! Você tem aramel? Mano do céu, eu estava pensando nisso. Eles são inocentes. Olha só, vamos parar de papo e ir embora pra Papuda? Seu brilhante. Gente! Gente, deixa eu contar um negócio pra vocês. Deixa eu contar um negócio pra vocês. Ó, eu fui levar a solinha pra passear e a rua tá cheia de polícia! Oi, oi, oi! O que é isso? Quem foi? É contrabandista. Quem foi? Quem é contrabandista não? Vai dentro da cadeia, vó! Ninguém! Ninguém vai levar meus netos de jeito nenhum! O que é isso, vóinha? A gente vai encontrar essa bandida! A gente vai encontrar! E ela pode estar, vóinha! E em qualquer lugar, vóinha! Cuidado! Se eu pego essa cabrita! Se eu pego essa cabrita! Atchim! Atchim! Escutaram? Atchim! Das duas, ou a cortina tá gripada, ou tem alguém escondido por aqui, vóinha! Perdeu! Perdeu, Playboy! Perdeu! Perdeu!